Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Elisa Anuário e eu sou Elisa Silva Santos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Oi Moris! Hoje eu vou ensinar para vocês um truque de um borrifador para cabelos porosos. Mas antes de eu fazer essa receita e falar com vocês sobre o assunto, eu preciso lembrar vocês de se inscrever aqui no canal. E claro, ativar o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Clica muito no joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, porque lá eu sempre estou postando novidades. E por favor, deixe o seu comentário nesse vídeo, porque o seu comentário faz com que o vídeo tenha cada vez mais relevância e ele suba cada vez mais na lista de vídeos e mais e mais pessoas tenham acesso às técnicas Noilop originais. Então vamos à nossa receitinha! Oi Moris! Estou invadindo o vídeo para dar um recadinho muito especial para vocês. Eu tenho diversos produtos aqui que eu vou desapegar deles e doá-los para vocês. Então, fiquem, antes de mais nada, de olho nos histories do Instagram nos próximos dias, porque lá eu vou postar alguns dos produtos os quais eu vou desapegar e dá-los para vocês. Vou montar kits com esses produtos e doar para vocês. Mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu sempre faço sorteios, né? Tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Só que dessa vez eu vou escolher as pessoas que vão ganhar esses produtos. Isso mesmo, escolher. Através do quê? Do engajamento delas aqui com o nosso canal do YouTube. Ou seja, as pessoas que estiverem inscritas no canal, com o sininho ativado, assistirem os vídeos até o final. Claro, deixar seu like, compartilhar o vídeo e, obviamente, deixar o seu comentário nos vídeos. Eu vou ficar de olho nessas pessoas. E quanto mais essas pessoas engajarem, mais possibilidade elas têm de ganhar produtos aqui que eu tenho separadinho para vocês. Então, fiquem de olho e comecem, a partir de agora, ó, a engajar aí no canal, tá? Assiste tudo, deixar o seu comentário e clicar muito no joinha. Primeira coisa, eu estou utilizando esse borrifador aqui da Marco Boni, que eu gosto muito desse sprayzinho dele, tá? Mas ele é bem velhinho, já faz bastante tempo que eu comprei, nem me lembro mais quanto foi que eu paguei, tá? Mas, eu faço bem pouquinha receita, porque como eu uso pouquinho produto para poder revitalizar o meu cabelo no day after, se eu ficar fazendo muita receita, ele vai ficar com cheiro turvo, com a cor turva, né? Vai ficar ruim. Então, eu gosto de fazer pouquinha receita que é para usar rapidamente, usar em 15, 20 dias no máximo, tá bom? Mas, por que que eu vou ensinar para vocês, então, agora um truque de borrifador para cabelos porosos? Aqui no canal, a gente já tem um vídeo, né, de receitas de borrifador. Que você pode montar aí o seu borrifador, que serve para qualquer tipo de cabelo. Mas, hoje, por que que eu quero falar especificamente do cabelo poroso? Porque, como eu já falei em outros vídeos para vocês, o meu cabelo anda poroso por conta da utilização dos xampus com sulfato, já que eu tenho dermatite seborreica, né? Vocês sabem bem disso. E, querendo ou não, o xampu com sulfato, por conta dos agentes abrasivos que ele tem de limpeza, ele faz com que o cabelo se torne mais poroso, tá? O meu cabelo tinha porosidade controlada, agora ele já está mais poroso por conta disso. Então, eu tenho que fazer um borrifador com que faça, com que o meu cabelo permaneça nos dias de day after ainda macio e com os tratamentos presos lá dentro dele, tá bom? Então, por isso que nós vamos fazer para cabelos porosos. Mas, é claro que outros cabelos também podem fazer essa receita e eu vou ensinar também como, tá bom? Então, a primeira coisa que eu faço é utilizar 100ml de água. Eu uso bem pouquinho mesmo, como eu falei para vocês. Quem quiser trocar a água por soro fisiológico, por exemplo, né? Esses aqui são flaconetes, mas tem as garrafinhas também. Podem trocar que vão gostar bem mais. Por quê? Porque o soro fisiológico, além dele ajudar a equilibrar o pH do cabelo, ele vai também deixar o cabelo bem macio nos day afters. Só que tem um probleminha. Quando você fizer um borrifador com soro fisiológico, você tem que manter esse borrifador na geladeira e tem que utilizar esse borrifador dentro de 15 dias, que é a validade do soro fisiológico após aberto em geladeira. Então, como eu não gosto de manter o meu borrifador dentro da geladeira, eu tenho medo que alguém pegue e confunda com alguma coisa, eu prefiro fazer com água filtrada mesmo, tá? Dentro dessa água filtrada, eu vou colocar dois agentes extremamente hidratantes, que é para deixar o cabelo bem hidratado mesmo. O primeiro deles é um que vocês sabem que eu gosto muito, que é o puro gel de aloe, tá? Aí tem gente que vai me perguntar, pô Eli, você tem babosa na tua casa, por que você não utiliza a babosa em tão natural? Por quê, gente? Se eu colocar a babosa natural dentro desse borrifador, eu vou ter que manter esse borrifador na geladeira, tá? Porque a babosa estraga muito rápido. Vou ter que utilizar no máximo em uma semana. E segunda coisa, ele pode ficar turvo muito rápido. Então, eu prefiro utilizar o puro gel de aloe, porque aí eu sei que como é um produto industrializado, que tenha os conservantes naturais aqui do puro gel de aloe, da Lívia Aloe, vai fazer com que esse meu borrifador dure aí os 15 dias que ele precisa durar, né? Para eu utilizar. Então, eu vou colocar dentro dessa água uma colher de sopa, que são 15 ml, tá? Uma colher de sopa do puro gel de aloe vera. Não precisa ser extremamente cheia, não, tá? Mas, ó, vou colocar aqui dentro da minha água. Em seguida, eu vou colocar também uma coisa que é extremamente hidratante, que é o depantenol, tá? Esse depantenol aqui é o depantenol puro da Flora Fiora. Então, como é que você utiliza ele, tá? Ele tem uma porcentagem de você utilizar. Ele é até meio viscosinho, você vai ver já. E ele tem uma porcentagem para usar. Dentro de 100 ml, aliás, dentro de qualquer mistura, você pode utilizar apenas 5% de aditivo. Então, como a gente está fazendo aqui 100 ml, eu só posso utilizar 5 ml desse aditivo de depantenol dentro dessa minha mistura. Então, eu tenho uma colherzinha aqui, que é a colherzinha de chá, que ela tem 5 ml. Eu vou encher a colherzinha de chá, vocês vão ver que ele é meio viscosinho. Ó, ele não é tão líquido quanto aquele... Ó, como ele é viscoso, estão vendo? Ele não é tão líquido quanto aquele industrializado que a gente costuma usar. Vou colocar aqui dentro, ó, do meu cotinho. E agora, eu vou ter que misturar primeiramente, para fazer com que esse depantenol se dissolva aqui dentro, antes da gente continuar a receita. Mas é claro... Ó, aí eu vou bater com o meu batetorzinho aqui. Enquanto eu estou misturando, a gente vai conversando umas coisas. É claro que se você não tiver esse depantenol puro, você vai usar o depantenol que você comprar aí na farmácia. Como, por exemplo, aquele depantenol da Salon Opus, que eu gosto muito dele. O único problema desses depantenols, né, comprados em farmácia, é que eles são muito fracos, vamos dizer assim, tá? Porque eles não são puros, eles são diluídos em outros ingredientes. Então, quando eu utilizo aquele que é puro, tá? Que é puro. Aquele que é comprado em farmácia, que é bem mais diluído do que esse, ó, ele já ficou até... a água ficou até meio turvinha, né? Por conta dos dois produtos que eu coloquei aqui. O que é que eu faço? Eu acabo utilizando duas colheres de sopa, ou seja, 30 ml daquele depantenol dentro da minha receita. Que, no caso do depantenol da Salon Opus, dá metade do frasquinho, porque ele contém 60 ml, tá? Aquele frasco. Então, você pode utilizar normalmente. É que eu tô utilizando esse, porque eu tenho esse aqui. E cá entre nós, o depantenol puro, ele é muito mais eficiente, né? Pra hidratação dos fios. Agora, vem o truque, tá? Como a gente vai fazer um borrifador pra cabelo poroso, a gente tem que usar um creme aqui dentro, que seja, que tenha o pH baixo, tá? Então, o que que eu indico vocês a usar? São os condicionadores e alguns finalizadores da Apsi Cosmetics, porque tem o pH baixo, que é o pH de 2,5 a 3,5, que ajuda a selar as cutículas, tá? Então, eu tenho dois exemplos aqui, que é o condicionador Biocomplex e o BB Cream Hair, tá? Que tem esses pHs mais baixos. Mas, se você não tem acesso à Apsi, você não tem condição de comprar Apsi, enfim, né? Você pode utilizar alguns condicionadores da Novex ou máscaras da Novex, que também tem o pH baixo. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho a Cabelos de Princesa e a Dr. Hissino. As duas têm pH 3,4, né? Que são pHs baixos e acidificantes pro fio de cabelo, tá? Então, quem tem cabelo poroso vai utilizar um produto que tenha pH ácido pra fazer esse borrifador. Ah, mas eu tenho cabelo normal ou eu tenho porosidade baixa e eu quero fazer também. Aí você vai utilizar uma máscara qualquer. Uma máscara da Scala, um condicionador da Salon Line, qualquer outro. Por quê? Porque esses produtos de outras marcas possuem o pH equilibrado, ou seja, o pH próximo do nosso fio de cabelo, tá? Então, você não precisa comprimir as cutículas do teu cabelo. Então, hoje aqui eu vou utilizar o condicionador da Apsi, que eu tô gostando muito, muito mesmo. Eu normalmente utilizo 10 ml de produto. Então, seria duas colheres de chá, tá? Mas como esse condicionador da Apsi, ele é bem molinho, eu vou utilizar aqui uma colher de sopa. Vou colocar aqui dentro do meu potinho. E, claro, vou novamente mexer. Quem não tem a raiz tão oleosa quanto a minha, pode, se quiser, claro, colocar aqui algumas gotinhas de óleo finalizador ou de óleo vegetal, que ajuda também a selar as cutículas. Mas eu não vou fazer isso, porque como o meu couro cabeludo é muito oleoso, se eu coloco um óleo aqui, ele vai pesar no day after e vai deixar o meu cabelinho cebado, tá? Então, ó, eu vou colocar essa misturinha aqui dentro do meu borrifador e vou acabar de misturar tudo aqui dentro. Deixa eu fechar aqui o meu borrifador, né? Pra não fazer meleca. E vou acabar de misturar, ó, agitando o meu borrifador. Ah, eu lembrei de uma coisinha que eu não falei pra vocês. Eu utilizei o depantenol aqui no meu borrifador. Mas se você quiser utilizar no lugar do depantenol ou até mais junto com o depantenol, né, e aloe vera, a glicerina, você também pode usar. Aí eu te indico utilizar uma colherzinha de sopa de glicerina também. No meu borrifador eu não coloco glicerina, porque aqui em São Paulo o clima é muito louco. Uma hora ele tá úmido, outra hora ele tá seco. Então isso pode prejudicar no meu fio de cabelo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa minha diquinha aí pra cabelos porosos. E se você testar essa receita, me conta aí nos comentários, por favor, o que você achou dela, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!